Nós interditamos uma festa no setor Vila Brasília, onde 15 dias atrás acontecia uma live. Também foi interditado esse local, corqueiramente há eventos nesse local. Agora, o que que acontece, né? Tanto em Goiânia, Aparecida, é comum vocês fecham uma boate, um local de evento hoje, no dia seguinte ou na semana seguinte ele volta a funcionar. Não tá passando da hora de, além desse trabalho administrativo, vocês partirem para solicitar a polícia civil ou talvez a justiça, meios mais fortes para manter esses locais fechados? É, Lóis, a lei primeiro fala que a gente tem que fazer a medida administrativa, depois judicializar ela. Esse processo de judicialização está acontecendo, só que é um processo mais lento. Enquanto isso, as pessoas se sentem no direito de continuarem abrindo. Quantas pessoas tinham nesse local, coordenador? Mais de 150 pessoas. 150 pessoas? E quando a gente fala 150 pessoas juntas, máscara algumas, né? É, 100 pessoas foram multadas nesse local por não uso da máscara. Ou seja, de 150 pessoas, pelo menos 100, com certeza tinha mais, né? Mas pelo menos 100 estavam sem máscara. Isso. Agora, qual é a multa para quem está sem máscara? Para a pessoa que está sem máscara, ela era de 120 reais. Agora, por estabelecimento, ela é de 600 reais por pessoa. Agora, além desse local aí, vocês também conseguiram interditar outras festas? Sim, na noite de ontem foram seis carros com som, cinco caixas, quatro estabelecimentos interditados. Então, tinham eventos em toda Aparecida. Agora, uma outra questão que a gente tem visto, não só em Aparecida, mas Goiânia também, mas a gente está falando aqui com o senhor de Aparecida, são as distribuidoras de bebidas que viraram verdadeiros botecos e casas noturnas, né? Isso, as distribuidoras hoje trabalham a margem da lei. Muitas põem cadeiras, mesas e frequentadores de todos os tipos. A autorização é só para vender a bebida, a pessoa leva para consumir em casa, né? Isso, é só no modo delivery. Agora, o que acontece no caso das distribuidoras? Elas também são multadas. O grande problema das distribuidoras, nem Aparecida, é que a grande maioria não tem alvará de funcionamento. Funciona realmente na cana da distribuididade. Ou seja, além de não ter alvará para funcionar como distribuidora, ainda promove aglomeração. Isso, semana passada, por exemplo, foram 11 carros só no sábado. Se você puxar, a grande maioria desses veículos eram em distribuidoras de bebidas. Agora, para a gente encerrar, coordenador, qual o recado, né? A fiscalização continua. O que não pode, de fato, acontecer e que vocês vão estar de olho nesse final de semana também? A fiscalização continua. A intenção da Prefeitura de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, não é multar, Luiz. E sim, que a pessoa tome consciência do que está acontecendo nesse momento. A gente enfrentar o Covid junto. Porque é um problema nacional, não é nacional, não, mundial. Vamos continuar, bairros, distribuidoras, festas clandestinas e peço a população também denuncie, nos ajude a combater esse inimigo que é o de todos.